Olá meus amores hoje eu trago coisa boa para vocês hoje eu vim falar de um creme muita gente quando eu venho falar aqui fala assim Mara não enrola já desenrola fala de uma vez então tá bom vou falar de uma vez mais antes não se esqueça de deixar a sua inscrição ative o sininho para você receber as notificações canal toque o sino nas notificações compartilhe com seus amigos se esqueci alguma coisa se esqueci vocês me falam aí ajude esse canal crescer a chegar a 3 milhões trago para vocês gold creme você já ouviu falar no gold creme sabe do que que ela é feito cera de abelha cera de abelha e óleo de amêndoa gente é maravilhoso sabe quem foi que receitou esse creme para mim foi a médica que receitou as as radioterapia para não ter queimadura essas outras coisas para proteger a pele é um creme dermatologicamente testado é um creme de proteção que pode ser usado por qualquer pessoa gente esse creme é um creme de proteção protege a pele hidrata e pode ser usado em qualquer lugar do corpo não precisa estar fazendo radioterapia não precisa aonde eu comprei esse creme sabe aquelas lojas aonde vende artigo hospitalar como sutiã pós-cirúrgico vende tudo para hospital eu achei lá lá vende esses cremes caso você não encontre na farmácia acho que que você pode encontrar não é não sei pesquisa aí eu não sei pesquisa aí mas eu sei que nessas lojas hospitalar onde vende determinados remédios encontra você pode encontrar na internet você pode comprar pelo site eles entregam na sua casa qual site é só procurar gold creme entendeu Mara quanto que você pagou desse creme é 100 gramas eu paguei 48 reais 100 gramas mas tem de 200 gramas também tem um maior se você quiser gente esse creme eu estou passando no rosto antes de dormir olha só as propriedades que tem cera de abelha gente olha que maravilha a pele fica maravilhosa está protegendo muito onde eu faço radioterapia protege a pele então eu passo nos pés meus pés estavam super ressecado é você pode eu passei gente ficou sedoso macio pode usar no rosto pode tirar a maquiagem com ele também você pode usar como protetor labial quando tá muito frio pele ressecada pele que é tá muito ressecada cotovelo é mãos pés pernas no corpo tudo como eu disse não é preciso estar fazendo radioterapia para você usar esse creme aqui não não tem contra-indicação ele só vai fazer bem a sua pele gente eu tô usando estou adorando é um creme que protege mesmo a sua pele hidrata profundamente então hoje eu vou falar desse creme maravilhoso olha só eu vou mostrar para vocês aqui ó ele é branquinho gente ele tem um cheiro bem suave é bem suave mesmo não é não é aquele choro que você vai pensar que perfume é um creme para trabalhar na tua pele feito com cera de abelha repetindo e óleo de amêndoas olha só ele é assim então é um creme que vai só te fazer bem gente só te fazer bem então não esqueça o nome ó mas anote aí gold creme da elianto né elianto farmacêutica isso mesmo anota aí pessoas idosas que tem a pele bem ressecada esse creme maravilhoso se tem alguma pessoa idosa na sua casa assim que tem aquela pele ressecada comece a usar comece a usar esse creme eu falo que é um creme milagroso que eu eu descobri eu descobri olha a pele do rosto como que fica gente tô usando tô adorando olha aí eu pego um pouquinho assim ó ele é branquinho bem sovinho aí passa nas mãos ó hidrata para caramba viu gente olha ele hidrata pele eu passei pó agora não vou passar agora mas nas mãos nos pés nossa eu fiquei assim maravilhada como ele funciona nos pés também espero que vocês tenham gostado dessa dica porque eu só trago coisa boa para vocês né do gold creme espero que vocês tenham gostado compre aí se você puder achar tudo compre que só vai fazer maravilha na sua pele vou ficando por aqui beijos da maracaprio gold creme beijos beijos